Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e esse aqui a gente vai anunciar aqui o pique-clique da primavera que vai ser agora no dia 21 de setembro aqui. Daqui dois domingos vai ser o nosso pique-clique de primavera que vai ser o dia do equinócio de primavera. O dia 21 de setembro de todos os anos é o equinócio de primavera e indica o dia de 12 horas e a noite de 12 horas. Então ele tem as duas partes do dia, como mostra aqui nessa foto. Ele mostra que durante o dia no planeta inteiro a gente tem 12 horas de sol e 12 horas de noite e a gente está bem entre o inverno e o verão. A gente está bem na meia estação, que é o que dizem, e a gente está convidando vocês aqui para ir no parque aqui da Leopoldina, Orlando Vilas Boas, que é o parque que a gente tem feito mais vezes aqui, porque é um parque bastante tranquilo. Ele é fácil de chegar porque tem metrô, trem da CPTM lá perto, com a Estação Vila Leopoldina. E é bem fácil de chegar e é bem bacana. O parque é esse aqui, assim, é pequenininho, aqui, não dá para a gente se perder nem nada lá dentro. E nesse pique e clique aqui, vai ter uma prova do curso básico de fotografia. Na parte da manhã do pique e clique aqui, que a gente vai começar às 10 horas da manhã, mas por volta das dez e meia, onze horas, eu vou fazer uma aula de duas horas, falando sobre o EV. Duas horas é um tempo bastante curto, assim, para fazer uma aula, assim, para várias pessoas, né? Mas eu vou falar só do EV, para que as pessoas tentem entender melhor como é que funciona o EV e que para ajudar a responder na prova também, né? E a gente vai postar esse vídeo também, assim, para tentar, talvez, ajudar um pouco, né? Mas é importante que, para quem vá nesse pique e clique aqui, fazer a prova, né? O pique e clique é aberto, assim, porque provavelmente vai estar um pouco mais florido o parque, né? A gente vai fazer um pique e clique normal. E para quem for fazer a prova nesse dia aqui, do dia 21 de setembro de 2014, que é um domingo, né? Às 10 horas da manhã, no Parque Leopoldina, né? Então, para quem for fazer a prova, é importante estudar essas aulas aqui, né? Que é a aula 2, que é o diafragma, o obturador, o ISO e o fotômetro. E essa aqui também, que eu falo só sobre o EV aqui, que é bastante importante entender esse EV, porque entender sobre o EV ajuda bastante na hora de fotografar, né? Ajuda bastante na hora de pensar na fotografia e na hora de pensar em como configurar a câmera, como existem várias configurações, né? Então, a gente tem que entender, assim, o que a gente quer e como a gente faz a câmera funcionar como a gente quer, né? Então, essa primeira prova do curso básico, a gente está fazendo nesse aqui, no pique e clique aqui, porque a gente quer ter uma... Eu quero ter uma ideia, assim, do que se as provas estão difíceis ou se vai ser tranquilo ou não. E logo em seguida desse pique e clique aqui do dia 21, eu vou abrir essa mesma prova aqui, mas a gente vai ter várias versões da prova desse curso básico de fotografia, que vai ganhar um certificado no final, eletrônico, em PDF, né? Mas vai bonitinho e tudo. E logo depois desse pique e clique, a gente vai lançar essa prova básica por e-mail, que daí qualquer um vai poder fazer a prova. Nessa prova, a gente vai cobrar 30 reais, porque isso dá trabalho, né? Porque eu tenho que mandar, receber, corrigir e depois fazer o certificado, mandar de volta. Então, essa prova que vai ser pela internet, essa vai custar 30 reais. O pique e clique aqui, não. O pique e clique é gratuito e vai quem quer. E a gente vai pedir também, né? A gente vai pedir doações, porque a escola também precisa de doações. E se você puder ajudar com os 30 reais, assim, a gente agradece bastante. E para quem puder doar também, a gente agradece bastante, porque a escola, como absorve todos os custos da produção, né? Então, a gente também está apertado aqui, assim, e a gente precisa de dinheiro, assim, para pagar as despesas, né? E a gente está pedindo para vocês, assim, a doação. E a gente vai fazer. A partir desse pique e clique aqui, eu vou lançar um outro vídeo avisando sobre essa prova por e-mail, que daí todo mundo, em qualquer lugar do mundo, vai poder fazer, né? E daí eu já coloco todos os outros detalhes lá. Então, domingo, daqui dois domingos, no dia 21 de setembro de 2014, às 10 horas da manhã, no Parque Leopoldina, Orlando e Vilas Boas. Pique e clique. Vai ter uma aula de duas horas sobre o EV e mais a prova no final aqui. E aí, depois, a gente faz lá uma conversa também por ali. E também, levem o lanche lá, porque lá não tem lanchonete, não tem nada. Então, leva o lanche ou para vocês, ou para um prato ali, para alguns ali também, né? Então, isso vai de vocês, assim, mas leve um lanche para vocês, porque lá não tem lanchonete, assim, dentro e não tem perto também. Então, é isso aí, pessoal. Espero vocês lá no dia 21 de setembro de 2014, às 10 horas da manhã, no Parque Leopoldina, Orlando e Vilas Boas. E entre no site ali, assim, que a gente vai deixar todos os detalhes lá para vocês irem por lá, tá? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente também. E apareça lá no parque no domingo, hein? Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.